E aí E aí E aí Aham Satisfação, pô Cê tá animado Yeah, yeah Amassa ele, Dono Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Aê Cê tá ligado, cê transima de caderno Seu problema na batalha, ele é externo Se você me entende, eu represento o tempo moderno Bebe água, bebo, vou fazer sua vida virar um inferno É isso que acontece, cê tem que entender Por isso agora eu vou falando pra você Falei de perno, ele até reclama Meu fogo é gelado mais acima É lança-chama Isso que acontece, não adianta Melhor você parar, eu corto as garganta Como samurai, então vai com calma Cê pode cortar a minha e o rap e sai da minha alma É isso que acontece, pelo amor Falei de alma, além de alma Não batalha, eu sou sugador Pra você entender, irmão Cada rima que eu mando suga todo o ar no teu pulmão Auuu 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 Direito de resposta na rua E aí? Auuu 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 É muito modesto, eu forço o mic, me chame de efesto Porque você não aguenta o mic, você para de samurai Logo pro mim, Yamamoto Musashi É o livro dos seis anéis, acabando nesses papéis E você nunca honra os meus fiéis Virando essa base pensadão E com certeza quando eu faço aquela comunicação Você pode pensar aqui meu mano Não adianta o cabelinho do havaiano Já tenho tua caralho mano, não vem falar Que na moral, depois vou usar a baiana De pau, é bem clichê, pode pá Mas nessa fita parça eu tenho que argumentar Porque você aqui no honra, nesse mic Você faz essa dinas, mas eu tô mais pra Nike Porque você aqui é leve como Puma Adidas vs Nike, Gustavo usa Puma É clássico, tipo uma no brau, na moral, natural Porque você aqui é surreal, surreal, esse cristal é horrível Você não é incrível, sua derrota é perceptível Porque você corta o seu pescoço com uma fonte Sua escuridão do dia e a claridade da noite Demorou, a quinta não pique Você quer rimar o meu cérebro stick Falou, tipo uma, acha que você tá no pique Então hoje eu vou ter que travar o seu disc Aí é complicado, jornal que já acaba Rimando, aqui pra essa filha se cova Quer falar de caderno nas batidas Jornal é como Deus, meu nome tá no livro da vida É isso que acontece, vela você parar Jornal que vem aqui pra maltratar Lança a pontiline, você dança Não é lança a pontiline, deve tá loucão de lança A rima que é boa, agora eu falo pra você Não tem coisa aqui, eu trago rap Falou que essa mulher no Santa Rosa é o famoso Jack É isso aí, o voto da galera é terceiro Seu voto por favor Tá bom, tá bom o Chibê Jack não é maior nome Jack não é maior nome Terceiro round, bate e volta Jornal começa, vai que vai Vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Na moral, olha a cara do canalha Acha que ninguém é na batalha Jornal hoje pega e metralha Pega suas coisas e vai embora com essa tralha Aí é complicado, já não vai me atorar Em cima da batida agora eu vi maltratar Vou ter que te falar Não adianta alguém, cara, pois hoje eu desço cego se olhar Vai embora com a minha tralha, você bate na cade Porque eu represento a raiz, igual o Chaves Se você não entende meu chegado Não adianta eu vir fazendo aqui esse freestyle forçado Falando aqui de Jack, seu meu bom Só porque eu sou iluminado Igual Jack me contou É isso que você tem que entender O que é que pega o nome? É 24 horas Aqui é Jack Power A gente parece inteligente O que adianta ser iluminado? Se ilumina as mentes Aí é complicado Vou ter que acabar Em cima das batalhas agora eu já não vou acatar Vem a caçar Mas já com vocês vai com o trauma Eu não ilumo a mente É só grande iluminação de alma Se você não entende Aqui você tenta Seja você Para de me dar o meu crente O que é que eu sou ilegal É só que eu não vou acatar O que é que eu vou acatar Ilumina a alma Que coisa séria Prima Há uma luz Pra iluminar as ideias Que porra de pena Foi essa Com certeza Dessa vida Que que interessa Porque eu falo aqui no Vice сознé Você consegue ser todo mundo, só não consegue ser você Nacionais, capa ano que vem Isso é o Atalha Central, meus amigos Vamos lá, vamos passar o problema pra frente agora Primeiro voto, Amanda, por favor Veto de Amanda vai pra Gu Barulho pra quem gostou da rima de Joe, não Barulho pra quem gostou da rima do Gu E aí rapa, peraí mano, passar o papo aqui Então mano, hoje eu só vim batalhar aqui mesmo, tá ligado Eu vejo o esforço do moleque, mano Ele é o mais preparado pra tá aqui, tá ligado Então mano, passar o meu papo aqui pra ele Boa, 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 boa Boa, 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 boa